Um grupo de caçadores armados com rifles rasteja pela selva. Leões aparecem por perto, um rugido alto ressoa e os homens imediatamente disparam suas balas contra os predadores. Eles se aproximam e percebem que um dos leões conseguiu escapar. Vários caçadores acendem suas lanternas e partem em busca da fera, enquanto os demais ficam ao lado dos predadores caídos. Eles colocam suas presas no caminhão e saem da selva. Um dos caçadores fica para trás, esperando seus companheiros. Ele explora a área e encontra o seu camarada. No entanto, este último está gravemente ferido. Parece que o leão o encontrou primeiro. O segundo caçador entra em pânico e começa a correr, mas cai na armadilha que prepararam para os leões. No entanto, ele não fica lá por muito tempo. Na cena seguinte, vemos um homem voando para a África do Sul. O nome dele é Nate. Ele está viajando com suas filhas, Mari e Nora. O avião pousa no deserto e as meninas reclamam do calor. Bem, não é de admirar, considerando como eles estão vestidos. A família para para um café local e logo em seguida chega um SUV. É Martin, o amigo próximo da família deles. Os homens ficam emocionados ao se verem. Enquanto dirigem pelo deserto, Martin explica que guarda uma das reservas locais. Ele leva Nate e suas filhas para casa, onde ficarão, e mostra seus quartos. Mari e Nora não estão exatamente satisfeitas. Não há internet ou recepção de celular aqui. Acontece que há muitos anos a mãe deles morava nesta casa. Infelizmente, ela faleceu recentemente e a família está profundamente afetada pela perda. À noite, os homens preparam um jantar e depois bebem, discutindo problemas pessoais e adolescentes difíceis. Amanhã chega. Martin oferece aos seus convidados um passeio pela reserva. Eles entram no carro e percorrem a savana africana, cantando canções alegres e estudando ávidamente a flora e a fauna locais. Existem girafas, elefantes, rinocerontes e avestruzes. No meio das montanhas, há uma escola abandonada. Lá, Martin apresenta Nate e suas filhas ao seu colega chamado Benji. Não muito longe deles, está um bando de leões, mas Martin garante a seus convidados que eles estão seguros. Mari e Nora se assustam com o rugido de um leão. Benji carrega sua arma. É um tranquilizante caso precisem subjulgar um predador selvagem. Martin vai direto para os leões. Benji e Mari o seguem. Este homem não tem medo nenhum. Na verdade, eles até se abraçam. Os leões brincam com Martin, como a maioria dos gatos comuns. O homem percebe que uma das leões está ferida. Ele se aproxima para examinar a pata dela, mas os outros predadores não o deixam chegar perto da fêmea. Benji sai em busca de um veterinário, enquanto Martin, Nate e as meninas vão para a aldeia mais próxima em busca de caçadores furtivos. Eles passam por um carro cuja traseira sentam pássaros, devorando carniça. Na aldeia, Martin e seus convidados tentam imediatamente encontrar os moradores locais, mas não vêem nenhuma pessoa viva. É muito estranho, considerando que a fogueira ainda está afomegando. Mari e Nora exploram os arredores. De repente, eles ouvem um grito assustado de Martin. Em uma das cabanas, ele encontra vários corpos cercados por moscas. A julgar pelos ferimentos, eles foram atacados por um enorme leão. Martin diz que as hienas deveriam ter se reunido aqui há muito tempo. O fato de estarem ausentes significa que o perigoso predador ainda está por perto. Ele pega um rifle, mas Nate percebe que a sua filha mais nova, Nora, desapareceu. Nate entra em pânico e procura por ela em todos os lugares. Finalmente, ele encontra a garota. Ela grita de horror quando o corpo de uma jovem e a carcaça de uma vaca estão próximos. A julgar pelos ferimentos, um leão também fez isso. Martin, Nate e as meninas saem às pressas da aldeia e tentam entrar em contato com Bundy. No caminho, eles avistam o morador local na estrada. O homem está ferido e implora por ajuda. Em algum lugar próximo, ouve-se o rugido de um leão. E Martin, armado com um rifle, dirige-se ao som. Nate pede às filhas que fiquem no carro e tenta ajudar o ferido. Mas seus ferimentos são muito graves. Enquanto isso, Martin rasteja pela selva. Ele se encontra perto de um pequeno lago com crocodilos. Ele vê pegadas recentes de um enorme predador no chão. Outro rugido de leão ecoa, seguido por um tiro. Nate vai ver como está seu amigo. Mari também sai do carro. Parece que ela não aprendeu a ouvir o pai. Não ouve o rugido de um leão e percebe que Martin perdeu a luta. Ele corre em direção ao carro com gritos selvagens, sendo perseguido por um enorme leão. Felizmente, suas duas filhas também estão aqui. O leão sobe no carro e quebra uma das janelas. Nate afasta o predador com as pernas, enquanto Mari pisa no acelerador para fugir da Fera Furiosa o mais rápido possível. No entanto, ela luta para controlar o carro, que sai da estrada e bate em uma árvore. Felizmente, nem Nate nem suas filhas ficaram feridos. No entanto, o leão ainda está em algum lugar próximo, então eles não podem baixar a guarda. O carro não pega e as meninas entram em pânico. Esta parte da reserva é proibida para os turistas e não a recepção de celular. De repente, o rádio começa a funcionar. É o Martin. Ele ainda está vivo. Martin informa a Nate que o leão o feriu. Ele não consegue se mover e perdeu muito sangue. Martin aconselha o amigo a ficar no carro e esperar por ajuda. Nate, um ex-médico, explica a Martin como fazer um curativo e cauterizar adequadamente o ferimento para estancar o sangramento. Martin grita alto e Nate percebe que seu amigo está por perto. Ele quer ir ajudá-lo, mas Martin confessa que um leão está sentado bem ao lado dele, olhando diretamente para ele. O predador chega cada vez mais perto, mas não o ataca. Parece que ele está usando o Martin como isca. No carro, Nate encontra um rifle com um tranquilizante. Ele vê que o leão mordeu sua perna, mas felizmente o ferimento não é muito grave. Nate sobe no teto do carro e tenta localizar o perigoso predador entre os matagais. Ele tem alguns dardos com um sedativo, mas se errar o tiro, é provável que acabe nos dentes da fera enfurecida. Em pânico, Mari salta do carro e corre para encontrar Martin. Ao mesmo tempo, um leão aparece numa das falésias. Nate atira e erra. Nora entrega outro dardo ao pai, mas o predador salta sobre ele, o derrubando. Nate se esconde embaixo do carro, mas o leão não desiste tão facilmente e tenta alcançar sua presa. Nate luta contra a fera com as pernas mais uma vez e pega o rifle, na esperança de finalmente acertar o predador. O leão está muito perto, então Nate usa o rifle como bastão para se defender dos dentes e garras do animal. Aproveitando a oportunidade, Nora encontra outro dardo no carro e o acerta no leão, uma garota muito corajosa. O tranquilizante faz efeito rapidamente e o leão se afasta do carro. Nate fala com a filha mais velha pelo rádio. Acontece que Mari encontra Martin ferido e já o está ajudando a chegar ao carro. Lá, Nate imediatamente presta assistência médica ao amigo e costura seu ferimento. Felizmente, há um kit de primeiros socorros no carro. Martin perde a consciência devido à dor, mas ainda não é a salvação. O tranquilizante nunca alteia o leão por várias horas. Isso significa que eles não têm muito tempo para escapar daqui. De repente, nossos heróis notam novamente o leão em uma das rochas. O animal não adormeceu. Está apenas vagando pelo carro e rugindo alto. A noite chega. Mari tenta se comunicar com alguém pelo rádio, mas não obtém resposta. O motor está quebrado, então eles não conseguem ligar o carro. Nate pede às filhas que economizem água potável. Eles não sabem quanto tempo terão que esperar aqui. No meio da noite, Martin recupera a consciência. Ele toma alguns goles de água e admite que nunca vi um leão tão furioso. Parece que o leão está em busca de vingança contra os humanos pelos caçadores furtivos que destruíram todo o seu bando. Nate acorda de um pesadelo e percebe que suas filhas não estão no carro. Ele acende os faróis e vê as garotas na estrada. Naquele momento, um enorme leão os ataca. Mas não, é apenas mais um pesadelo. Na verdade, Mari e Nora estão dormindo no carro. De repente, o rádio do carro começa a funcionar. Outro carro aparece perto de nossos heróis. Homens com rifles estão lá dentro. Eles parecem ser caçadores furtivos. Nate se aproxima deles e pede ajuda. Porém, os caçadores são muito agressivos. Eles estão mais interessados no leão do que alguns americanos. Nate promete pagar 5 mil dólares para levá-los à aldeia. Um dos caçadores furtivos abre a porta do carro e encontra Martin ferido lá dentro. Os caçadores imediatamente apontam suas armas para Nate. O fato é que Martin é um conhecido lutador contra caçadores furtivos. Nate é jogado no chão e suas filhas são arrancadas do carro. Nesse momento, ouve-se o rugido de um leão e o predador ataca um dos caçadores. Os homens começam a atirar imediatamente. Nate percebe que tem uma chance de escapar desse caos. Ele precisa roubar o carro dos caçadores furtivos e fugir o mais rápido possível. Porém, o carro dos estranhos não tem as chaves, então esse plano não funcionará. Nate lembra que o motorista vestia uma camisa amarela e sai em sua busca para pegar as chaves do carro. Ele traz um rádio e um rifle de um dos caçadores que não sobreviveu ao encontro com o leão. No caminho, Nate encontra mais alguns corpos. Parece que todos os caçadores se transformaram em presas do feroz predador. Nosso herói encontra o motorista ferido no chão e procura as chaves. O rugido de um leão ressoa nas proximidades. Nate se esconde do predador atrás de uma árvore. O rádio começa a funcionar e o homem pisa nele para silenciar o som. O leão se aproxima cada vez mais e encontra o rádio. Neste ponto, Nate está escondido em uma árvore. Ele deixa cair uma grande cobra sobre o leão e o predador foge em direção ao lago. Naquele momento, outro caçador furtivo ferido aparece ao lado do carro de nossos heróis e desmaia. Nate tenta atravessar o lago, enquanto o leão furioso o observa da margem. Ele está pronto para pular na água atrás de sua presa, mas Nate consegue se esconder. Mari e Nora buzinam, distraindo o leão com um som alto. Nate sai da água, encontra seu rádio, volta para o motorista ferido e finalmente pega as chaves do carro dele. O homem também pega a arma do caçador furtivo. Enquanto isso, Martin e as meninas percebem que o leão está se aproximando deles novamente. Ele ruge e tenta quebrar a janela do carro. Martin pede a todos que fiquem parados e não olhem o predador nos olhos. Mas, como lembramos, uma das janelas já está quebrada. O leão enfia a cabeça no carro e Mari afasta a fera com as pernas. O problema é que o carro está à beira de um precipício. Martin tenta conter o predador, enquanto as meninas escapam do carro pela porta traseira. O carro, junto com Martin e o leão, cai no abismo. A fera é ferida e segue lentamente em direção ao lago, mas depois retorna para Martin. Vemos que o homem também sobreviveu à queda. Ele pede desculpas ao leão e provoca uma explosão. O carro pega fogo. Parece que nem Martin, nem o leão, tem a chance de sobreviver. Nesse momento, Nate retorna e encontra suas filhas no carro dos caçadores furtivos. Mari está ferida. O leão bateu nela com a pata. Nate inspeciona seu ferimento e corre em busca de Martin. Ele vê o carro em chamas e percebe que o seu amigo não está mais vivo. Nate sai da selva com as filhas no carro dos caçadores furtivos. Ele acelera, mas o problema é que ele não sabe o caminho de casa. E eles não têm muita gasolina sobrando. Felizmente, eles conseguem chegar a uma velha escola meio arruinada e ao bando de leões que Martin protegia. Nate dá um rifle à Nora e ajuda Mari, ferida, a sair do carro. Eles entram na escola e percebem que ela se tornou um covil de caçadores furtivos. As paredes e o teto são adornados com carcaças de vários animais. Nate procura em todos os lugares um kit de primeiros socorros. Ele precisa de gases ou curativos para cobrir o ferimento da filha. Ele encontra um pedaço de curativo e um frasco de álcool, desinfeta o ferimento de Mari e coloca um curativo. Nate pega um rifle e sai em busca de água potável. Naquele momento, um enorme leão entra no prédio. Mari e Nora observam a fera horrorizadas e tentam se esconder atrás das prateleiras. Nate encontra o rádio e ouve o grito das filhas. Ele corre de volta e atira várias balas na fera, mas logo fica sem balas. Nossos heróis vão para outro prédio e fecham a grade. Nate explica às filhas que o leão não se acalma, o que significa que terá que enfrentá-lo. Sim, ele está sem balas, mas tem uma faca pequena. A princípio, Nate provoca o leão e depois foge dele. A fera alcança Nate e ataca ele. Nosso herói revida com faca, punhos e pernas, mas o enorme predador é muito mais forte. Outros leões assistem à luta com interesse. Justamente quando Nate está prestes a encontrar seu fim, eles de repente decidem proteger o homem e atacar o enorme leão. Ferido, Nate recua. Ele ouve o som de um motor e o grito de alguém. Parece que as pessoas chegaram aqui. Enfraquecido, Nate desmaia. Na próxima cena, vemos Nate no hospital. Ambas as filhas estão seguras. Acontece que Bundy e alguns outros homens o salvaram. Mari percebe que seu pai levou intencionalmente o leão para outro bando. De acordo com a lei da selva, os leões sempre atacam os estrangeiros. Felizmente, seu plano funcionou. Algum tempo passa e a família volta à selva para tirar uma foto memorável. Bem, quem está disposto a uma viagem à África? Você tem assistido ao canal Movie Cats. E tudo o que fazemos, fazemos pra você.